Acabou de sair. Botafogo em conversas com o staff de craque por contrato de dois anos. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Alvinegro. A derrota do Palmeiras para o Grêmio dá ânimo ao Botafogo, que enfrenta o Corinthians às 20h desta sexta-feira na Neokímica Arena, pela 24ª rodada. Além de ter a chance de recuperar a moral por três derrotas seguidas, a equipe comandada por Bruno Lage pode se reencontrar com uma marca histórica positiva. Atualmente com 7 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, o Alvinegro terminará a rodada com 10 de diferença em caso de um resultado positivo. Nenhum clube na história do Brasileirão de pontos corridos deixou de ser campeão após abrir esta diferença para o segundo colocado. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Uma notícia tem agitado os bastidores do Departamento de Futebol do Glorioso. O Botafogo está de olho na contratação do atacante Bruno Henrique, atualmente no Flamengo. A especulação ganha força à medida que o jogador se aproxima do fim de seu contrato com o rubro negro carioca. Bruno Henrique, peça-chave no esquema tático do Flamengo, tem manifestado o desejo de estender sua permanência no clube, almejando uma extensão contratual de dois a três anos. Contudo, a diretoria flamenguistas, elosa na gestão de seus ativos, parece inclinada a oferecer uma prorrogação de apenas um ano. Em meio a esse impasse, surge o Botafogo como um interessado legítimo na contratação do atacante de 30 anos. A diretoria alvinegra já iniciou contatos com os representantes de Bruno Henrique, demonstrando sua disposição em apresentar uma proposta que atenda aos anseios do jogador. Diferentemente da postura dotada pelo Flamengo, o Botafogo se mostra inclinado a oferecer um contrato de, no mínimo, dois anos, sinalizando um compromisso mais duradouro e uma aposta no potencial e experiência do atleta. A possível transferência de Bruno Henrique para o Botafogo não apenas promete reconfigurar o panorama esportivo no Rio de Janeiro, mas também agita os corações dos torcedores alvinegros, que enxergam no atacante uma peça fundamental para a construção de um futuro vitorioso. À medida que as negociações avançam e as partes envolvidas buscam um denominador comum, o desfecho dessa trama promete ser um capítulo marcante na trajetória do jogador e no destino dos clubes envolvidos. E aí torcedor? Na sua opinião, Bruno Henrique seria um bom reforço para o fogão ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.